A importância frente a este rival será sempre igual a qualquer outro dos jogos que possamos ter. Percebo aquilo que seja a definição do derby, a carga emocional que estes jogos acabam por trazer não só para os adeptos, mas também para dentro de cada uma das equipas, mas o nosso pensamento é muito claro. Vencer o jogo, dar continuidade àquilo que é o nosso trabalho, olharmos para este Guimarães com respeito também por aquilo que tem feito, mas sabendo e querendo nós continuar em cima de vitórias e para isso teremos de ter uma equipa com uma personalidade muito grande, com uma intensidade que nos permita ser superior ao adversário para que no final possamos somar mais três pontos. Dizemos sempre que nos derbios não há classificações, não há vantagem de jogar em casa ou fora. Eu diria que nós temos a vantagem de poder, nesta altura, como disse, merecedamente estarmos com três pontos à frente. Aquilo que é, nesta altura, a mentalidade do Sporting Braga é olhar para aquilo que nós temos como Porto com dois pontos à nossa frente, Benfica com mais quatro, portanto, é dessa forma que nós olhamos para os jogos, é poderem cortar distâncias para quem vai à frente, sem estarmos muito preocupados de quem está atrás. Quando não temos alguém, nós temos que nos dar como satisfeitos por aqueles que temos e, portanto, essa é a forma com que eu vou olhar para este período, sabendo que tenho no plantel os jogadores que estão à espera também de uma oportunidade, portanto, será também este momento um momento de oportunidade para outros que vão ocupar essas posições e, portanto, esperar eu também que essas oportunidades possam ser retribuídas por parte dos jogadores com bons desempenhos, boas performances, de mostrar, de facto, o porquê de fazerem parte do plantel Sporting Braga, de poderem contribuir para aquilo que é as nossas expectativas e poderem ser mais uns a ajudar naquilo que é a missão de vencer jogos.